Olá pra você que tá me assistindo, vamos fazer aqui uma edição no Pics Artes, que eu gosto bastante, é uma edição super simples, normalmente eu faço no Ibis Paint, mas hoje eu vou fazer aqui com vocês no Pics Artes. Peguei a foto que eu vou usar, e aí, gente, a gente vai recortar essa foto. Vamos ali em ferramentas, eu vou na opção ali do Instagram, e aí eu vou recortar já no formato, pra quando a gente terminar a gente não precisar cortar nada e não perder nada na nossa edição. Depois disso, eu vou novamente em ferramentas e vou ali na opção ajustar, e aqui nessa opção de ajustar, eu vou diminuir o tom, né, da foto, pra ficar um pouco mais escura, pra gente conseguir ver o efeito. Então, eu diminuo o brilho, eu diminui o contraste, eu diminuo a sombra, tudo pra deixar a foto um pouco mais escura, pra gente conseguir o resultado final melhor, sabe? E eu ando gostando bastante desse efeito um pouco de... efeito silhueta, né, que veio com tudo, com a trend que teve da aurora, que você faz poses, né, com fundo. Eu até tenho tutorial aqui no canal, onde eu ensino como vocês fazem essa edição no Capicute. Mas aí, depois disso, eu fui na opção desenhar, aqui que tem no Pics Artes, cliquei, agora eu tô na camada e tem uma nova camada. Nessa camada de cima, a gente vai ali e a gente vai mudar pra adicionar, nessa opção aqui de adicionar. Clicando aqui nessa opção de adicionar, todas as imagens que a gente for escolher vai ficar, tipo, com luz própria. Então, eu fui lá na cor, peguei um amarelo, agora eu vim aqui no pincel, e o pincel a gente vai aumentar um pouco o tom do pincel, o tamanho do pincel. A opacidade a gente vai deixar em 26, e a intensidade a gente vai deixar em 1, tipo, a menor possível. Porque, pra não ficar marcado, sabe? Eu vou deixar marcado quando a gente for mais pra cima, mais, tipo, mais pra dentro da foto. E agora a gente vai começar a fazer. Eu fui fazendo alguns experimentos aqui pra ver como que ia ficar. E aí, eu fui passando, tá vendo? Onde a gente vai fazer o sombreamento. E depois que a gente fazer esse sombreamento, a gente vai vir, tipo, eu vou diminuir o tamanho e aumentar a opacidade. E aí, depois disso, a gente vai colocar um tom um pouco mais alaranjado, tá vendo? Pra ficar um tom, tipo, dourado. E aí, escolhendo esse tom alaranjado, eu vou clicar em OK. E aí, agora a gente vai dar zoom e vai começar a passar por dentro, assim, ó. Tá vendo? Pra ficar o próprio negócio, tipo, do chifre dele mais claro. Aí, parece que a luz tá vindo do próprio chifre. E aí, tá, tipo, saindo um pouco. Eu não sei se deu pra entender, mas basicamente é isso. A concentração de cor fica no centro e fora fica esse tom um pouco mais amarelo, com menos cor, sabe? Amarelo mais aberto. Que aí, parece que tá reluzindo. Essa é a palavra, reluzindo. E, gente, eu esqueci de falar, mas não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixar o seu like. Eu tô trazendo bastante tutoriais e se você não quiser perder nenhum tutorial, se inscreva aqui. Estamos tendo dois vídeos por dia e tá sendo bem legal, porque dá pra eu ensinar bastante coisas aqui no canal pra vocês. Depois disso, eu fui tentar fazer alguma coisa que eu não entendi, peraí, gente. Ah, tá, eu coloquei no adicionar, mas já tava no adicionar. E aí, eu fui lá e coloquei, que eu acho que eu esqueci que eu tinha colocado em adicionar. Aí, eu fui lá e troquei, mas não, eu tinha colocado já no começo. Eu fiz tudo na mesma camada. E aí, como eu faço tudo, mudo muito de camada, eu acho que eu pensei, cara, eu acho que eu não coloquei camada. E aí, eu fiquei brisando nisso, mas não, tinha camada. Depois disso, eu vou pintando, tá vendo, gente? Ele fica esse tom, assim, meio de dourado, tipo, bem de ouro mesmo. E aí, eu gosto bastante, porque dá um efeito muito, muito legal. Teve um outro que eu fiz, que vai sair aqui no canal, que é mais ou menos esse mesmo efeito de edição. Só que eu mudo a cor, dá pra fazer várias cores. Nossa, fica incrível, sensacional. E aí, terminando, ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Agora, eu vou vir na borracha, vou diminuir a opacidade da borracha. E aí, eu vou diminuir a intensidade da borracha também. Depois, eu vou vir acertando, tá vendo? Pra ele não ficar tão puxado no centro dele. Eu acho que fica melhor. Aí, eu vou tirando alguns excessos e depois eu venho consertando esse excesso. É um processo um pouco mais demorado, mas eu gosto de fazer esses detalhes, sabe? Eu sou bem detalhista nesse quesito. Eu acho que o resultado final faz diferença. Aí, no outro do mesmo jeito, porque ficou marcado, sabe? Pra não ficar marcado mesmo. E depois, eu vou ali naquele outro, na outra ponta, pra tirar o excesso. Aí, eu tiro o excesso dessa ponta aqui também, igual vocês estão vendo. E aí, eu vou subindo e vou tirando esse excesso. Deixa aqui nos comentários pra eu saber qual edição que vocês mais gostam. Qual editor que vocês gostam? Ibis Paint, Pix Artes? Ou vocês preferem edição de vídeo? Eu, ultimamente, ando fazendo bastante edição de vídeo. Eu tô aprendendo a editar no Kine Márcio, tô adorando. E aí, eu tô editando bastante vídeo. Mas foto também é sensacional, gente. Gosto muito. Mas aí, voltando aqui, eu coloquei o pincel menor. Com toda aquela intensidade lá. E aí, agora eu venho consertando, sem ele ficar tão marcado quanto tava. Porque como o pincel tava maior, ele acabou marcando demais. Então, eu vou contornando aí, ó. Essas partes que acabou saindo, por causa que eu tava consertando. E aí, eu vou reforçando. Parece que não faz diferença. Tipo, não faz diferença nenhuma. Mas fez, viu, gente? Que tinha realmente muita... Muito amarelo forte pra fora. Mas aí, eu vou acertando. Aí, agora eu tô corrigindo essas partes. E olha como tá ficando de fundo. Depois disso, que a gente vê como que ficou. Eu vou criar uma nova camada. E aí, nessa nova camada, eu vou pegar um tom escuro. Vou deixar um pouco mais. E vou diminuir isso. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse escuro por todo o redor. Aí, eu passo por todo o redor. Tudo isso pra destacar mais ainda a parte do chifre que a gente acabou de fazer, tá? Lembrando que essa nova camada, a gente vai colocar em multiplicar. Eu fui ali embaixo. E agora, eu vou clicar aqui. E aí, eu vou mudar pra segunda opção, que é multiplicar. Não, não é multiplicar, não. Pera aí, gente. Eu vou clicar ali. De novo, e vou colocar em sobrepor. Eu esqueci. É a opção sobrepor. Eu tinha esquecido porque é diferente entre o Ibis Pente, lá no Ibis Pente multiplicar. Aqui no PixArts, é sobrepor. E aí, depois disso, a gente vai vir com a borracha. Eu vou tirar bastante a intensidade da borracha. Vai aumentar ela. Vai diminuir a opacidade e a intensidade também. E aí, a gente vai passando pra tirar a demarcação. E aí, tipo assim, ele vai ficar com uma camada bem fina, tá vendo? Escura. Mas ela não vai ficar toda assim, marcada. E a intenção é justamente essa. Pra ressaltar. E aí, eu tô passando aqui a borracha com a opacidade baixa, lembrando. Depois disso que eu cliquei no OK, eu vou vir aqui em ferramentas. Vou vir novamente aqui, ó. E eu vou em curvas, que é do lado de ajustar. E aqui, eu vou fazer alguns ajustes na curva. Eu indico vocês imitar o que eu tô fazendo, pra vocês terem certeza. Porque eu não sei explicar muito sobre curvas, sabe? Eu ainda não encontrei um método que eu consigo explicar bem. Mas, basicamente, eu vou ressaltando algumas tonalidades que eu acho legal pra ter um efeito final mais favorecido. E aí, eu faço isso. Se você quiser mudar a cor do tom ali, é só você clicar na bolinha, tá vendo? Aí, tem desde colorido, verde, vermelho e azul, se eu não me engano. E aí, eu vou fazendo isso. Eu vou deixando a foto um pouco mais azulada, que eu acho que dá um contraste muito bom. Esse é o antes e tem o depois. E esse aí, como vocês estão vendo, é o resultado, gente. Eu gostei bastante do resultado da foto. E ficou sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo.